Já apresentar algumas coisas, foram vários discursos, e eu acho que já serviu como subsídio para que a gente pudesse dar seguimento ao seminário. É uma grande satisfação participar dessa mesa sobre governança e segurança hídrica do seminário Águas do Brasil, organizado pelo MMA e pela ANA, que nos reúne neste Dia Mundial da Água. Vivemos um período de crise hídrica em várias regiões do país, e este Dia da Água foi criado pelas Nações Unidas durante a Rio 92, para ser um momento de reflexão e debate. Hoje, celebrando 20 anos da Lei das Águas e preparando o oitavo Fórum da Água, Mundial da Água, tenho certeza de que as discussões deste seminário serão profícuas. Em minha gestão, assumimos com a ANA, ao lado do governo do Distrito Federal, a organização do oitavo Fórum Mundial da Água, maior evento global sobre o tema. Gostaria de destacar que o espaço do Fórum é destinado a tratar de temas relacionados aos recursos hídricos, mas também ao estabelecimento de compromissos políticos e incentivos de ações, e desde já convido todos os presentes a participar, ano que vem, deste evento internacional. Como disse ontem, durante a abertura do seminário, a Lei das Águas tem um perfil democrático de participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos, ao lado do poder público, nos conselhos e comitês. O conceito de que a água é um bem público, o reconhecimento de seu valor econômico, o princípio da equivalência nos usos múltiplos, a prioridade para o abastecimento humano e a dessedentação animal, são ganhos da lei que deu ao país valiosas premissas e ferramentas de gestão, além da transparência e do acesso à informação. Ao longo desses 20 anos, tivemos avanços significativos, como a criação da ANA em 2000, durante a minha primeira gestão no Ministério do Meio Ambiente, a elaboração do Primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, a criação de comitês de bacias, o planejamento por bacias hidrográficas. Mas ainda temos que superar muitas dificuldades se quisermos responder adequadamente às crises que o Brasil vem passando. Quero, muito brevemente, falar de algumas ações do Ministério do Meio Ambiente. O programa Água Doce atende prioritariamente às populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido, visando o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais. Temos reforço a esse programa, que já existia e estava parado. Nós reativamos esse programa e pretendemos ampliar o seu alcance. Temos também procurado levar capacitação aos diferentes cantos do Brasil. Dentro do plano Novo Chico, importante iniciativa do presidente Temer, estamos desenvolvendo o Programa Nacional de Capacitação de Gestores na Bacia Hidrográfica do São Francisco. Ontem foi o Dia Internacional das Florestas. É importante ressaltar a estreita relação das florestas com a produção e o fornecimento de água por seu papel na proteção das nascentes e das matas ciliares. Por isso, ações de recomposição da cobertura vegetal merecem destaque no combate à crise hídrica. Os rios, como eu sempre tenho dito, precisam de árvores nas suas margens. Com esse foco, temos o Programa Recuperação de Áreas de Preservação Permanente para a Produção de Água, para promover a recuperação da vegetação nativa de áreas de preservação permanente, de nascentes e áreas marginais aos custos d'água para ampliar a oferta de água em regiões metropolitanas com alta criticidade hídrica. São R$ 48 milhões para recuperar uma área de APP estimada em 5.650 hectares, o que significa a plantação de 10 milhões de mudas. O Serviço Florestal Brasileiro está atuando junto à Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal no âmbito do Programa Recupera Cerrado, num edital de seleção de projetos para a implantação e avaliação de novos modelos de recuperação da vegetação do bioma cerrado em bacias hidrográficas. Na primeira adição, existe a estimativa de aplicação de 10 milhões. É importante destacar o funcionamento do SICAR, Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, que permite o mapeamento de áreas de preservação permanente e nascentes. dados recentes do SICAR apontam quase 1,5 milhão de nascentes declaradas que correspondem a mais de 1,2 milhão de hectares de áreas de preservação permanente associadas a nascentes no interior dos imóveis. Essa foi uma bela surpresa no Cadastro Ambiental Rural. Isso aí foi declarado espontaneamente pelos proprietários, e a gente sabe que, na medida em que eles declaram isso, eles também assumem o compromisso de proteger e de recuperar. Então, é muito importante, porque isso praticamente é uma ação que vai ser feita por eles. sem nenhum recurso da União, dos Estados ou do município. E é isso que nós queremos cada vez mais. Finalmente, quero contar em primeira mão que a estação ecológica do Taim está sendo ampliada para 32 mil hectares. Taim, no litoral sul do Rio Grande do Sul, é um dos três novos sítios ramissá no Brasil, junto com o Parque Nacional de Anavilhanas, situado no Rio Negro, a cerca de 60 quilômetros de Manaus, e o Parque Nacional Viruá, em Roraima. A inclusão na lista possibilita a obtenção de apoio para o desenvolvimento de pesquisas, o aprimoramento da gestão e o acesso a fundos internacionais para o financiamento de projetos. Acho que temos um dia cheio, não vou me alongar mais, aqui é um seminário técnico, e, portanto, eu desejo a todos vocês um bom trabalho. Como disse ontem, os subsídios que daqui sairão, as sugestões e os reparos, as críticas, serão extremamente importantes e válidas para que a gente possa corrigir rumos e, cada vez mais, plantar uma política de sustentabilidade. Então, muito obrigado, bom trabalho a todos nós. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também mais algumas presenças, entre elas o senhor Neymar Lanhão, diretor da ANA, e também do diretor da ANA, o senhor João Gilberto Noturo. Para realizar a apresentação sobre a qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica, passamos a palavra para a representante do SOS Mata Atlântica, a senhora Malu Ribeiro. Bom dia a todos. ministro, deputado Alessandro Molon, colegas de luta por essa causa que é a água, especialistas, pesquisadores, cidadãos. A SOS Mata Atlântica vem aqui, nesse momento, nos celebrar com todos vocês, esses 20 anos da Lei das Águas do Brasil, numa mesa muito representativa do que é para a nossa sociedade esse Sistema Nacional de Recursos Hídricos e essa política pública. Governo, parlamento e sociedade. A sociedade aqui representada por usuários de água, por organizações civis sem fins lucrativos, pesquisadores, organismos técnicos, e essa é, sobretudo, a maior conquista dos últimos tempos para a sociedade civil na gestão participativa do meio ambiente. É muito caro para nós esse espaço, essa conquista no Parlamento das Águas. Os comitês de bacia se traduzem em verdadeiros parlamentos das águas. É a oportunidade em que a sociedade tem voz e leva para esses organismos de bacia a voz das águas. O que a SOS Mata Atlântica traz hoje aqui nessa manhã é, na verdade, a voz dos rios da Mata Atlântica, dos rios urbanos da Mata Atlântica, das nossas principais capitais, das regiões mais adensadas e mais economicamente ativas do país. E também as regiões que passaram a ter que reconhecer o que significa escassez, uma palavra que até então na minha infância era pouco utilizada e agora crise hídrica. Isso não fazia parte do imaginário dos cidadãos do Brasil quando pensam na floresta atlântica, uma floresta que produz água, uma floresta úmida, uma floresta que tem essa relação íntima, direta com a água. Porém, o modelo de uso da água, o modelo de urbanização das nossas cidades e de olhar para a água só como um bem utilitário ou como uma commodity fez com que nós chegássemos à situação que estamos hoje, vivendo escassez hídrica na beira de enormes rios. Enormes rios como o Tietê, como o Doce, o São Francisco e tantos outros. Rios, na verdade, nas nossas grandes cidades nos envergonham, nos entristecem, quando na maior parte dos países nas maiores cidades do mundo, os rios são cartões postais daquelas cidades. Então, nós estamos trazendo aqui um estudo que é feito de forma voluntária, em 240 pontos de coleta de água por cidadãos comuns que voluntariamente vão todo mês para a beira dos rios, coletam, analisam a qualidade da água, incluem os instrumentos da legislação, ao IKEA, também elementos da sua percepção em relação àquele rio, porque a água para a sociedade é muito mais significativa, o pertencimento e a relação cultural e, às vezes, até a relação espiritual, religiosa e afetiva que nós temos em relação à água, nós brasileiros, sobretudo, nossas comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais, aquelas que se lembram dos nomes das nossas cidades, grandes rios que emprestam seus nomes às cidades que hoje os agridem. Falar da água não é só falar de usos, é falar também de sentimento, de uma relação, de cultura, de desenvolvimento da própria sociedade. Toda a humanidade tem sua história ligada aos usos da água, tanto o desenvolvimento como o decréscimo de civilizações. E nós estamos num momento em que não podemos mais errar, ministro, as nossas tomadas de decisões não podem mais ser equivocadas, tanto pela indisponibilidade relacionada à escassez, quanto ao agravamento dessa escassez por eventos climáticos extremos ou pela poluição, que é a forma mais nefasta, mais equivocada de desperdício da água. E esse retrato que nós deixamos aqui, esses estudos, tanto sobre o Rio Doce, um ano após o rompimento da barragem de Mariana, num balanço da evolução dos indicadores de qualidade da água em toda essa bacia, e nos 240 pontos de 11 estados do bioma Mata Atlântica, mais Distrito Federal, revelam que nós temos, sim, grandes avanços com a lei das águas, mas que, infelizmente, 70% dos rios urbanos das áreas da Mata Atlântica têm uma qualidade de água regular, o que significa um alerta ainda mais urgente do poder público, das autoridades e de toda a sociedade para a nossa corresponsabilidade numa mudança de comportamento em relação à água. A gestão da água, a governança, que é o tema dessa mesa, porque a poluição e o desperdício agravam, sobretudo, a escassez hídrica e os eventos climáticos. O Brasil tem pactos extremamente relevantes com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com o bioma Mata Atlântica, com a lei das águas, mas nós temos um grande esforço para tirar essa lei do papel. Ministro, é extremamente importante que o Brasil implemente em 100% a política nacional de recursos hídricos, todos os comitês de bacia, todos os instrumentos de gestão dessa política, a cobrança pelo uso da água, o plano de bacia, em todos os estados brasileiros, o plano nacional de recursos hídricos e o enquadramento das águas. E aqui, em nome dos 7.200 voluntários que trazem esse trabalho ao Ministério do Meio Ambiente, que eu passo as mãos do ministro nesse momento, o deputado Molon já recebeu, que a gente olha agora para a questão da qualidade. A questão da qualidade da água é vital para que a gente enfrente não só o direito humano do acesso à água em qualidade e quantidade ao saneamento, mas, sobretudo, a saúde das nossas cidades. Rios doentes, rios contaminados e poluídos significam cidades com sede. São Paulo viveu isso e é vergonhoso à margem de um reservatório como o Billings, um gigantesco reservatório, um grande rio como o Tietê e o Pinheiros que forma, o canal do Pinheiros que forma o reservatório Billings, a gente dizer que não tem água essa muca. É humanamente impossível dizer para um jovem que hoje mora na cidade de Pirapora do Bom Jesus, na beira do Tietê e convive com aquelas espumas com gás sulfídrico, que ele entenda que eu aprendi a nadar no Rio Tietê, que nós convivemos com os nossos rios numa qualidade, numa condição de saúde muito melhor do que a que deixamos para os nossos filhos e que estamos aqui para poder deixar uma qualidade melhor para as futuras gerações e também para que a gente tenha sustentabilidade hoje nas nossas cidades. Então, o apelo que fazemos à voz desses 168 rios da Mata Atlântica, os quais represento aqui por esse retrato da qualidade da água, é para que a gente olhe para a resolução CONAMA 357 e não permita enquadramento de rios urbanos ou rurais na perversa e indisponível condição de rio de classe 4. Os rios de classe 4, segundo a nossa legislação, a CONAMA 357, inspirada lá na Lei Paulista da década de 70 e no modelo da EPA norte-americana, coloca que o rio de classe 4 é um rio que compõe paisagem e navegação. Que paisagem é essa? Uma paisagem que nos entristece e nos envergonha. Uma paisagem fétida de contaminação de resíduos sólidos, de lixo, de mau uso do solo e do desmatamento. Esse não é o retrato que nós queremos para as águas do Brasil. Com toda a riqueza das nossas bacias hidrográficas, portanto, estabelecer um pacto para as nossas bacias, para um plano nacional de recursos hídricos e para uns planos de bacia condenando rios a se manterem por 20 anos nessa precária condição em que não há limite de lançamento de efluentes é no mínimo perverso. E nós não podemos mais aceitar isso. a resolução Conama 357 é moderna, extremamente arrojada no momento em que ela estabelece que o uso preponderante das águas define o seu enquadramento. Porém, hoje, nós não podemos mais pensar em usos preponderantes. Temos que pensar em usos futuros, na nossa capacidade de resiliência e sustentabilidade, porque não é mais o uso preponderante de hoje, é o uso que nós dependeremos e teremos que deixar para o amanhã. Esse uso preponderante é o de ontem, é o da indústria retrógrada, que não trata com eficiência, dos municípios que não conseguem atender a legislação e, por isso, pressionam por suas companhias de saneamento para que essa legislação não seja moderna, não seja mais arrojada. E a política das águas, a lei das águas do Brasil é extremamente moderna, arrojada e participativa. E é com esse espírito que nós queremos dizer que é possível, sim, em rios urbanos, ter rios com qualidade de água boa. Nós temos aí seis rios com qualidade de água boa. E não por coincidência, esses rios são urbanos e dentro da maior cidade do país, São Paulo. São os únicos seis rios da região metropolitana no Brasil, do Bioma Mata Atlântica que apresentaram qualidade de água boa. E um deles eu deixo aqui como a nossa esperança e como símbolo de que essa política pública, Vicente, dá certo, dá resultados efetivos e os resultados são compartilhados com todo mundo. E isso é a melhor forma de inclusão hídrica. Reviver rios urbanos, reviver rios e bacias hidrográficas que abastecem as nossas cidades, produzem alimento, geram economia, geram energia, geram sustentabilidade. O Rio Jundiaí é esse exemplo. É um rio que nasce sobre uma reserva da Mata Atlântica, na Serra do Japi, numa área protegida, uma área de proteção ambiental, uma das primeiras tombadas, ministro, por tombamento cênico e ambiental. Depois virou uma área de proteção ambiental de Mata Atlântica, foi reconhecida pelo Unesco. O município de Jundiaí tem 100% de coleta, 100% de tratamento de esgoto e o resto da bacia criou um consórcio, o consórcio de despoluição do Rio Jundiaí, adotando um peixinho, o Jundiaí, como símbolo daquele rio, daquela causa. Hoje, o Jundiaí voltou a habitar as águas do Rio Jundiaí em salto, na foz do Rio Tietê, que era o trecho mais poluído do rio. Nos meses de janeiro e fevereiro, depois de 25 anos de luta desse consórcio de despoluição, da Lei Paulista de Recursos Hídricos, do Comitê de Bacia, da Lei Brasileira de Recursos Hídricos, o Jundiaí voltou a habitar as águas do Jundiaí, o município de Itupéva, o município de Indaiatuba e outras cidades iberinhas voltam a captar água do rio que lhes empresta o nome, assim como o Jundiaí. O mesmo aconteceu no Sorocaba, deverá acontecer no Piracicaba, ou seja, as cidades estão resgatando seus grandes rios porque dependem desses grandes rios e foi por eles que elas nasceram. E nós esperamos que, com o fim de rios de classe 4, nos comitês de Bacia Paulista, nos comitês de Bacia Brasileiros, a cidade de Tietê, no próximo ano, possa também vir a captar água do rio Tietê, o maior rio de São Paulo, que fica aqui para vocês também como símbolo da maior mobilização da sociedade civil por uma causa de despoluição de rios nesse país. Muito obrigada, parabéns a todos, o relatório está no nosso portal, fica à disposição dos senhores como uma contribuição da sociedade. está aí, nós acompanhamos ao vivo do Ministério do Meio Ambiente em Brasília, o seminário Águas do Brasil, evento que marca o Dia Mundial da Água que é celebrado hoje. Durante o seminário, o ministro do Meio Ambiente citou alguns avanços no setor, ele explicou que o governo federal está investindo em vários programas para garantir a conservação da água e também abastecer a população. Deu como exemplo o investimento de mais de 250 milhões de reais no programa Água Doce que garante água de qualidade para localidades do Nordeste. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.